Aqui em Londrina, uma escola leva isso muito a sério. Além das orientações sobre os alimentos, o colégio incentiva também a prática de exercícios. É para espantar o sedentarismo não só dos alunos, mas também dos pais deles, que passaram a frequentar a academia e da escola. É na entrada do ginásio que a garotada já mostra a disposição. Imagine, mais de 300 crianças reunidas, prontas para fazer exercícios físicos? A música começa e a professora dá o ritmo. A atividade é uma forma encontrada pelo colégio para evitar que os alunos se tornassem sedentários. Cada música é de um país. É uma forma de juntar cultura e esporte. Só para vocês verem como é que a energia dessa moçada aqui não termina nunca. Vou emprestar o microfone na professora. Vamos lá. Moçada, quem está animado? Quem quer ser entrevistado? E a fila para a entrevista foi longa. Falar sobre a saúde. O que você quer falar sobre a saúde? Que é melhor fazer exercícios, jogar futebol, basquete e tomar vitamina. E comer bem. É bom porque a gente consegue exercitar os ossos, o nosso corpo. Está sabido, hein? Temos os resultados dos pais dizendo, olha, em casa eu coloco um refrigerante na mesa, meu filho pede suco. Nós trabalhamos em geral, também desde o pré, com a educação alimentar e vai passando para todas as turmas. Nós sempre estamos incentivando, este ano principalmente o enfoque é exercício físico, né? Para que eles tenham mais saúde, longevidade e eduquem os pais. Os pais não tiveram outra escolha. Foram é para a academia do colégio. No mesmo horário que eles estão, em alguma atividade física, ou vôlei, ou futebol, a gente está aqui na ginástica. E a família inteira faz. Família saudável. É, estamos tentando. Você sabe que filho, a gente tem que dar a cola deles, né? Então eles estão na atividade e a gente tem que ir junto. A família não tem que ir junto.